É agora viu bichinho, traga sua parceira aqui ó, vem soltou, vai em seu lugar e na palma da mão Tá bonito, tá bonito Cavaleiro, prepara aí pra cumprimentar a dama, só quando eu mandar viu Aproximou, cavaleiro, aproximou, cavaleiro, a dama, balança o bichinho daí, vai, bora reale, bora reale Dá mais espaço, dá mais espaço, mais espaço aí, você do final aí, põe chega mais pra lá pra frente Você mesmo, chega, puxa sua parceira aí, cavaleiro cumprimentou a dama Ô Robson Silva, presta atenção viu, bota seu lugar, volta, agora vem da dama Pinha ali, ô Messias, passa um negócio nessa escalela sua aí, vai A dama aproximou, dama aproximou Preste atenção na direção da primeira dama, viu, a primeira dama, direção Cumprimentou, cavaleiro, volta pros seus lugares Cavaleiro para por que aí na hora da cumprimentação aí Cavaleiro aproximou de novo, cavaleiro, olha a direção, a filha tá torta Cumprimentou a dama, volta pros seus lugares, cabra macho A dama, aproximou a dama, balançando o vestido, hein Cumprimentou o cavaleiro, volta pros seus lugares Vamos consertar a filha da dama que tá torta, de novo, hein Preste atenção na primeira dama, preste atenção na primeira dama Aproximou de novo, vai a primeira dama, isso Cumprimentou, volta pros seus lugares Essa quadrilha é da escola Beleza